Olá a todos, meu nome é Camilo, sou doutoranda da PUC-PR e vou apresentar o trabalho A Transformação Digital e Seus Impactos, Compreendendo a Importância do Elemento Humano. Então, inicialmente, a gente vem iniciando, hoje em dia, um conjunto de transformações tecnológicas que vem mudando os processos produtivos e mudando as organizações. Essa era tecnológica também é conhecida como transformação digital. Resumidamente, ela é a integração de tecnologias digitais nas áreas e processos de uma organização, por exemplo, e que pode impulsionar eficiência, inovação e crescimento. A transformação digital, ela traz consigo a automação de processos, que permite, por exemplo, aprimorar a eficiência e produtividade, reduzir erros e custos, além de permitir uma produção mais personalizada e flexível. E essa automação, ela é consequência da digitalização. Enquanto a digitalização, ela transforma fluxos analógicos em digitais, a automação, ela é a aplicação dessas tecnologias digitais. Alguns dos impactos que essa transformação digital pode gerar nos processos e no ambiente de trabalho, nos casos de impactos positivos, a automação de processos pode reduzir atividades repetitivas e rotineiras, assim, os trabalhadores podem direcionar melhor suas atividades, o foco das suas atividades para atividades mais estratégicas e relevantes. E também permite que esses trabalhadores empreguem melhor suas capacidades cognitivas, como raciocínio, criatividade e tomada de decisão. Por outro lado, essas novas tecnologias podem exigir um esforço mental maior e habilidades específicas para enfrentar cada uma dessas tecnologias. Então, consequentemente, pode exigir que os trabalhadores necessitem de novas habilidades para se adaptar a esse cenário de mudança. Com isso, o objetivo desse trabalho, então, é identificar na literatura científica aspectos de ergonomia e fatores humanos que têm sido considerados no contexto da transformação digital e quais os impactos dessa mudança para os trabalhadores. Foi feita, então, uma pesquisa na base de dados da CAPES, com a fórmula linkando a palavra transformação digital com ergonomia e transformação digital com fatores humanos. Para extrair as informações desses oito artigos, foram definidas duas questões de pesquisa, que foram quais aspectos de fatores humanos têm sido considerados na literatura científica de transformação digital e qual o impacto da transformação digital para os seres humanos. Foi feita, então, uma análise do panorama desses artigos e, analisando a área do conhecimento dos journals que esses artigos foram publicados, encontra-se que dois deles estão na área de fatores humanos e ergonomia e dois deles estão na área de interação humano-máquina. Também foi tabulado nos oito artigos quais foram os impactos que os autores citaram que a transformação digital causou, tanto para o humano quanto para o sistema. Esses impactos foram divididos em positivos e negativos. Os impactos positivos, então, mostrados na tabela anterior, foram sintetizados e foi visto que todos os autores citaram algum impacto positivo em relação a fatores cognitivos e organizacionais e apenas um evidenciou que a transformação digital também gerou impacto positivo nas questões físicas. O mesmo, então, foi feito para os impactos negativos, foi dividido em humano e sistema e foi sintetizado também os impactos negativos em relação a questões físicas, cognitivas e organizacionais. E, nesse caso, foi visto um pouco mais de impactos negativos em relação às questões físicas e cognitiva e organizacional, foi mencionado em todos, tanto positivos quanto negativos. Então, com essa pesquisa, foi possível tirar algumas conclusões. Inicialmente, percebe-se a subrepresentação dos fatores humanos. Primeiro, porque foram encontrados muito poucos artigos linkando a transformação digital com ergonomia e com fatores humanos. Então, os fatores humanos precisam de mais atenção nas pesquisas relacionadas à indústria 4.0, principalmente em relação à prevenção de riscos emergentes para esses trabalhadores. E também fica evidente a importância de um estudo na relação, na integração humano-tecnológica, uma vez que a tecnologia cada vez mais vai aumentar e cada vez mais vão surgir novas tecnologias. E isso não pode impactar negativamente, não pode trazer consequências para esses trabalhadores. Legenda Adriana Zanotto